Em Tua Presença Deus, eu quero me despir das vestes que os homens me fizeram Quero me despir pra ser lavado o Teu sangue, sangue que nos leva à verdade Esta vida humana Tu venceste lá na cruz, me livrou do destino da morte Quero ver o mundo com os santos olhos Teus Pra não esquecer de quem eu sou Sempre lembrarei do dia da cruz Onde a morte para sempre perdeu seu aguilhão Teu é o poder e toda misericórdia Pra salvar a todo que crê no Teu amor Deus, não me esconderei do sol de Tua face Pois nunca serei mais que ninguém Quero mergulhar em gloriosa servidão Pra não esquecer de quem Tu és pra mim E se na batalha por fraqueza eu pecar Nos Teus átrios eu Te buscarei Pois vivo o caminho ao convéu que se rasgou E o pecado não mais vencerá Pois sempre lembrarei do dia da cruz Onde a morte para sempre perdeu seu aguilhão Teu é o poder e toda misericórdia Pra salvar a todo que crê no Teu amor Sempre lembrarei do dia da cruz Sempre lembrarei do dia da cruz Onde a morte para sempre perdeu seu aguilhão Onde a morte para sempre perdeu seu aguilhão Teu é o poder e toda misericórdia E toda misericórdia Pra salvar a todo que crê no Teu amor Sempre lembrarei do dia da cruz Onde a morte para sempre perdeu seu aguilhão Onde a morte para sempre perdeu seu aguilhão Teu é o poder e toda misericórdia Sempre lembrarei do dia da cruz Sempre lembrarei do dia da cruz Sempre lembrarei do dia da cruz